O Senhor fez conhecer A salvação, a salvação O Senhor fez conhecer A salvação, a salvação Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígio Sua mão e Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer A salvação, a salvação O Senhor fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor Sempre fiel Pela casa de Israel A salvação Os confins do Universo Contemplaram A salvação A salvação O nosso Deus Acumai o Senhor O Senhor Deus O terra inteira Alegrai-vos E exultai O Senhor Fez conhecer A salvação A salvação A salvação A salvação O Senhor O Senhor Fez conhecer A salvação 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 A salvação